Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo dos produtos que eu adquiri durante o mês de maio e esse início de junho, tá? Deixa eu ligar aqui pra ver se... Olha o bonitinho, né gente? Gravando aqui cedinho, né? Do manhã ainda, mas cortinas fechadas. Eu vou começar mostrando pra vocês os hidratantes, tá? Que eu adquiri durante o mês de maio e mês de junho. Então, eu vou começar com a linha do Hydra Mais, que o primeiro que eu adquiri foi o Detox. Não vai entrar muito em detalhe, tá gente? Senão o vídeo vai ficar prolongado, tá? Então eu comecei com o Detox. Aí tava atrás, né? Do Goldberry, que é uma delícia. E por último eu peguei aquele Mineral Milk, que foi pra fazer aqueles hidratantes, né? Com o cheirinho do perfume que a gente gosta. Comprei o Paixão Baunilha com Cereja. Vou ter que ir colocando aqui porque ainda tem os perfumes, o Splash, vários Splash, tá? Comprei o Framboesa Negra com Hibisco. Além da minha paixão. Aí, adquiri da linha Encanto Irresistível, Sedução e o Fascinante, né? Os três. Aí vem meu primeiro Humor, né? E tem o perfume dele também. A linha, dois hidratantes da linha Corês, que é a pimenta rosa e o leite de coco. Vocês viram nos vídeos. O Avon Atitude. Não sei o que tá, tá gente, pessoal? E Morena Flor. Vou botar aqui do ladinho. Pode ser que fique ruim de ver, tá gente? Mas eu vou arrumar depois pra vocês, tá? Vou aumentar aqui pra vocês conseguem ver, porque eu tô com um probleminha aqui com o tripé, né? Vocês sabem, então é complicado colocar ele no lugar certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês os... Ah tá, eu vou ter que incluir esse aqui porque ele é pro rosto, tá? É um sabonete esfoliante, bem gostosinho também. Esse aqui, deixa aqui. Aí de Body Splash, gente. O que que eu adquiri de Body Splash? Opa, faltou um creme aqui, meu povo. Faltou o baunilha real da Nativa Spa. Então esses aqui foram os hidratantes, ó. Tá? Tô tentando ajeitar essa câmera aqui porque tá bem difícil, tá gente? Foram os hidratantes, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês os Body Splash, tá? O primeiro Body Splash que eu vou mostrar é o Pretty Baby, da Aqua Vibe. O outro também é da Aqua Vibe. Flor de cerejeira, que eu adorei, gente. Adorei mesmo esse daqui. Aí o outro também é da linha da Avon, da Máscoa e Grapefruit. Uma delicinha também. Gostei bastante. Aí tem o Na Noite, da Panvel. O De Leite, do Cuide-se Bem, da Boticário. Encaixando aqui, né, gente? E daí eu adoro apelir eu. Da Gabriela. Não sei se eu tinha o sobrenome ali, gente. Mas é esse aqui, tá? Então esse aqui foram os hidratantes e os Body Splash, tá? E agora eu vou pegar pra vocês os perfumes, tá bom? Gente, como o tripé aqui tá bem complicado, eu vou segurar o telefone, tá? Então aqui já tem os hidratantes e os Body Splash, né? Que eu falei pra vocês. Eu vou começar pelos perfumes, tá? Então pelo perfume eu vou começar pelo Petit Biseau. Tá? Agora mês de maio. Vou ir pelo Meu Primeiro Humor. Como eu falei, eu não vou falar muito dos perfumes em si, tá, gente? Eu vou ir mostrando pra vocês o que que eu adquiri, tá, certo? O Por Blanca, Energia. Vou pegar aqui, ó. Também da Avon, Atitude. É aquele nomezinho que eu não sei falar o primeiro, né? Se é Peach, Peach, Love. Peguei também o Avon Fashion. Atitude Fashion. Ah, gente, tem um petão bonitinho. Deixei até a caixinha aqui, ó. Ézica, a marca. Não pude testar ainda, tá? Porque eu tô na semana da Avon. Então tem muitos aí que eu não testei. Olha o tamanho, gente. O tamanho dele é assim, ó. Bem, bem pequenininho, ó. 30 ml, tá? Peguei até a caixinha pra não esquecer o nome da marca ali pra vocês. É... Aí o que aconteceu? Adquiri... O... Vem aqui, meu menino. O bretinho. O Billion Ama Love. Mas aí vocês vão dizer, eu já tinha? Sim, eu já tinha. Aí o que aconteceu? Uma amiga experimentou, gostou muito. E sugeriu uma troca. Então, a gente fez uma troca do Billion Ama Love, né? Por isso que eu peguei de novo, né, gente? Dois dias depois que eu já tinha comprado. Eu troquei pelo Femme da Avon. Que era o perfume que eu queria também. Troquei aquele Billion Ama Love pelo Femme e pelo Avon. E vi, não sei como chama certinho. Não sei como é que chama certinho aí o perfume. Então, eu troquei, né, só. Por outro lado, porque pode ter travado no meio do vídeo. Eu troquei o Billion Ama Love que eu tinha pelo Femme e pelo Avon. Por esses dois aqui, certo? Aí já comprei de novo o Billion Ama Love. Aí eu peguei, gente, um desapego. O Luna Intenso. Gente, peguei 40 reais. Então, quem sabe o valor do Luna aí sabe que foi bem baratinho, né? Bem baratinho. É o Eudora Kismi Carbenet. Gente, ele é pequenininho. É esse que eu tenho ele, mas ele é bem pequenininho. Olha o tamanho dele. Bem pequenininho. Aí eu peguei o Charisma da linha Cristal, né? Da Avon. A Essência Charmosa. Também ainda da Avon. Ai, meu Deus. Peguei o Luminata. Tá, gente? O que eu tô achando aqui na frente? Não sei se isso vai aparecer. Mas é o Luminata. Continuando a Avon. Da Mulher e Poesia Luz dos Olhos Teus. Eu vou misturando um pouquinho aqui, tá, gente? Depois eu mostro tudo. Garota de Ipanema. Não sei se vai focar aqui, gente. Garota de Ipanema. Focou. Aqui. Já desci a câmera aqui, né? Que eu tive que arrumar aqui. Garota de Ipanema. O Essencial Elixir. Que é uma delícia. Muito bom, tá, gente? Muito bom. O Essencial Elixir. O Corês. Tomis. Gente, a caixa dele é enorme, tá? Quando eu fizer a resenha, vocês vão ver. A caixa dele é bem grande. Bem grande mesmo a caixinha dele. O Arte. Revolution. Da Eudora. Eu acho que essa redezinha, às vezes, escorrega ele, sabe? Mas eu não pude testar, né, gente? Ainda não pude testar, tá? E esse aqui. Opa. Esse aqui que é inspirado no Angel. E esse que é inspirado no Olympia. Vamos colocar aqui do ladinho, né? Pra não atrapalhar tanto. Então, gente. Esses aqui foram os produtos adquiridos de maio e comecinho de junho, tá? Ali atrás os hidratantes, body splash e os perfumes, tá? Como eu falei, eu não ia passar muito sobre o perfume. Cada um de forma individual. Porque senão ia demorar muito tempo, tá bom? Mas virão mais resenhas aí pela frente, tá, gente? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa aquele like que ajuda no canal. E até o próximo vídeo.